E a lei no Brasil, a Convenção 69 da OIT, quando o artigo 6 determina que os estados deverão, em todo ato legislativo, no caso PL 490, é um ato legislativo, ele deve obrigatoriamente consultar os povos indígenas de forma adequada e sequer a gente está vendo os indígenas participarem desse processo. Ele vai desde a flexibilização do direito de uso fruto exclusivo, mudança nos procedimentos de demarcação indígena, inclusive a tese do marco temporal é incorporada dentro desse PL, coloca uma flexibilização dos direitos relacionado também a quem vai receber ou não a benfeitoria, coloca um teor racista quando diz que quem perdeu o traço indígena pode perder o direito à terra e uma série de inconstitucionalidade. Então, nesse sentido, ele é o que pior traz de retrocesso os direitos indígenas e coloca em risco tudo que se conquistou desde 88 para cá. Ele traz tanta maldade que ele acha que pode dar direito o que a Constituição já dá. Então, ele tenta mudar também a Constituição. O povo indígena tem muitas iniciativas na área da agricultura, na área da pecuária, na área da sustentabilidade. Mas isso é diferente do que você favorecer arrendamento de terras indígenas, favorecer grilagem e tentar fazer corromper e dividir a comunidade com discursos que somente existe essa alternativa e que os povos indígenas têm que abrir mão dos seus direitos para poderem receber qualquer incentivo, qualquer investimento nessas áreas da economia indígena. O povo indígena quer economia também, mas da forma com que se planejam, da forma com que se organizam, com seus direitos. Hoje, os povos indígenas querem proteger o meio ambiente, também manter a sua sustentabilidade. O que nós somos contra é o retrocesso em relação aos direitos, abrir mão para arrendamento, para exploração de terceiros e para garimpo ilegal. Pode haver um grupo minoritário, individuais, que possam seguir a mesma corrente do presidente Bolsonaro, mas respeitam e defendem somente o direito no lado mais individualista, não a coletividade. Eu creio que os povos indígenas já estão convencidos que nós somos capazes, que agora falta um incentivo por vários partidos que querem receber e entendem que o indígena tem direito. Eu espero ver um dia pelo menos 30% do parlamento indígena, porque nós somos quase todo o estado, um estado ou outro que não tem representação política. Mas do Amazonas é um estado indígena muito grande, a população no Mato Grosso do Sul também. Então há sim possibilidade de a gente ter nossos outros representantes, principalmente mulheres, jovens, que acreditam na renovação política. Existe um desgoverno que não quer saber dos direitos indígenas, tampouco reconhece a nossa Constituição, que ataca a democracia constantemente, a vir brigando com os poderes. Então eu já não espero mais nada desse governo. Tudo que for de ruim, ele está fazendo e já vai fazer. Mas essa base, será que vai seguir eles até o fim? Porque as eleições vão vir aí. A questão é que nós estamos nas vésperas das eleições e que a sociedade preste atenção muito bem no que estão fazendo hoje. Perseguindo os menores, a minoria, os mais vulneráveis, os que mais contribuem para esse país, mas não estão recebendo o retorno. Agora é a hora da sociedade se manifestar. É essa esperança que eu continuo tendo, de que os dias melhores virão e que venham rápido.